O que realmente vai dar 200 reais é o... 200 reais não. Sabia que você ia me corrigir. 260. Eu te provoquei por isso mesmo? 260 reais. Eu tava aguardando você, véi, falar, seu véi sem vergonha. Você quer? Pra você ganhar 260 reais, já sabe. Mande sua mensagem pro 3509-7500 ou... Ou... Comente lá no nosso Facebook, porque é pra lá que eu estou indo agora, Israel. Vai, não. Oferecimento Lojas Mariano. Lojas Mariano. Bora saber quem tá comentando aqui. Ah, não, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Tá tudo certo, hoje tá tudo certo. Tá bom, tá tudo certo. Vamos começar então com o Vinícius, ó. Vinícius Thierry colocou aqui, ó, 30,44. Será que é o Thierry que vai ganhar? Não. Vai. Vai? Vai. Aí, ó, 30,44. Vai. Você não tá torcendo pra ele, não, Israel? É que eu pensei que ele tinha comentado outro número, eu falei assim, tá tão pertinho, mas 44 tá tão longe. Para! E aí você me deixa curiosa. Vem pra cá, diretor. Seu lindo. Agora. 30. 4. 4. 4. 4. 4. Ai. Não. É que eu vi aquele outro número que você tinha comentado, tava pertinho, mas esse 44 tá tão longinho. Será? Mas passou perto. Ó, ainda no JP News, meu diretor? Não, mais um no JP News, porque o homem pensa que tá falando... Foi dois da cultura, verdade. Só fica na cultura, só fica na cultura, não. Verdade. Vai. Vamos aqui, então, ó, Vinícius Valentim. Ué, todo mundo é Vinícius hoje? Não, é verdade, né? Vinícius Therry, Vinícius Valentim. Vou com vocês agora, com Vinícius Verdun. Vai, Vinícius Verdun. É com você aí. Para. Parou. Vinícius Valentim, 3.007. Agora, ó, 3. Vamos lá. Vai, Vinícius. 3. 0. 0. 0. 0. 0. 7. 7. Atenção, não acreditou. Eu tô falando os números que tá passando pertinho. E tem os números que tão passando longinho. Se o Vinícius... O 3.007, 3.007, passou perto, mas não é pertinho. Qual que passou, o 0.007? O 3.007? É, ele passou perto, mas não é o pertinho de mineiro. Pertinho é pertinho. Perto não é pertinho. Pertinho, é o ai, eu tô entendendo o ai. Pertinho, tô com o pontinho. Então, vamos aqui? Vamos aqui pra mais um no Cultura TVC. Vai, Vinícius, de novo, né? Mais um Vinícius. Não, dessa vez. Já foi o Thierry, o Valentim, quem mais agora? Sobe aí, diretor, sobe. Ela quer, só o Vinícius. Aí, parou. Ela quer. Sueli. Ai. Fernandes. Ai, Sueli. 3011. Vai, Sueli. Em nome do pai, do filho de Espírito Santo. Abençoa, Senhor, esse nome pra essa mulher ganhar esse dinheiro. 3011-3011. Comigo. 3. Ai. 0. Oi. 1. 1. 1 de novo. Ai. Agora. Tava pertinho esse? Ninguém acertou. Passou. É aqui a senha. Aqui, ó. Aqui é a senha. O Thierry Passou assim, ó. Misericórdia, gente. Ó, Pugento, véi. Você tá muito bonzinho, né? Ó. Era pra passar sem aceitar. Tá vendo que ele não pode contar segredo pro Israel? Ele vai indo. Não, não é que é pra contar segredo. Não é pra contar segredo. Ai. É que eu sou jornalista. Ah, você tem que passar a informação, né? Eu tenho que dar a informação. Não, sim, é verdade. Minha filha, eu gastei uma fortuna na minha faculdade pra segurar a informação? Não. Mas esse tipo de informação... Eu quero te ajudar. Por isso que eu falo. Quando passa perto, quando passa pertinho. Ó, neste... E quando passa assim, ó, tinhinho. Neste exato momento, nós estamos aqui na Generosa Siqueira, certo? Certo. Passou aqui na Existomé, então? Não, Filinto Miller. Não, mas tá longe. Pertinho. Ai, não, gente, não dá. Não consegue, né? Não consegue. Passou... Não, então tá bom. Passou na Antônio Trajano. Antônio Trajano. Perto, não, perto. Pertinho. Não, perto, pertinho é aqui, ó. Aí a gente começa, não vem, não. Eu quero mandar um grande abraço para os meus amigos mineiros. Eu também. Que estão aqui, residindo aqui em Três Lagoas, tá bom? Um beijo pra vocês. Um beijo. Um beijo também muito grande pra comunidade síria-libanesa, que também se faz presente na nossa querida Três Lagoas. Um beijo pra vocês também. Obrigada pela audiência. E eu quero mandar um beijo, mas um beijo, um beijo pra aquela apresentadora daquele programa que tem uma fama, sucesso aqui em Três Lagoas. Quem que é? Vinícius Verdun. Ô, Mari Verdun.